A maior festa da Congada da região, a festa de Nossa Senhora do Rosário de Dores do Indaiá, foi aberta no dia 20 de maio. Ternos da cidade se reuniram para saudar a Santa dos Congadeiros e participar da celebração da missa na Igreja do Rosário da simpática cidade de Dores do Indaiá. Antes, se apresentaram em praça pública com a alegria e a devoção que a festa do Rosário inspira. Abertura 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 Amém. 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 Que alegria damos início à festa do Rosário 2023 na nossa querida paróquia Nossa Senhora das Dores e Dores do Idaiá. Meu cumprimento, minha acolhida, minha salvação a todos os grupos, todas as pessoas que nos visitam. A festa do Rosário de Dores do Idaiá acontece no mês de agosto. De maio até o dia da festa, os congadeiros ensaiam, visitam os festeiros e se preparam para o dia em que renovam seus votos. Os ensaios acontecem aos domingos. Música Visite Dores do Idaiá e participe desta, que é uma das mais belas festas de Nossa Senhora do Rosário de Minas Gerais. A cidade respira cultura nesses momentos. Música 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 Música